Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu te dançava, eu te zoava pra caramba. Não, tô me lembrando, cara. É o vá... Vá. 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 Vá, vá! É, pô! Cara, os pessoal cantam só assim. Vá, vá! Foi sucesso, né? Caramba, você é uma coisa, né, babá? Ó, chegou a arrepiar até aqui, ó, o caminho. E agora nós vamos de convidada. Ela viajou já o Brasil inteiro com o seu show. Ela é uma espécie de chiquitita da TPM. Uma espécie de Spice Girl da Tijuca. Um menudo de fio dental. Uma frenética antes da menopausa. Charly não sei quem é. Ah, ela foi do Rouge. Ela foi do Rouge? Foi do Rouge, é Aline... Aline... Aline Wigley! 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 Aqui! Meu Deus do céu, eu te amo! Calma. Eu sou muito teu fó... Eu amo o Rouge. Inclusive, você é de Paracambi, né? Eu sou de lá também. Ela não é de Paracambi. Quem é de Paracambi é a Karen, não é? Não é isso? É, a Karen é de Paracambi. Volta pra Praté se não quiser voltar pra Caracambi. Vamos de convidado? Não sei quem é, Sô, não sei quem é. Olha, ele faz parte do mundo da grande mania nacional. Futebol? É, e ele é carioca. Adriano, imperador! Não, não. Não, mas ele tem carioca no nome. O Ronaldinho Gaúcho, pode entrar. Ô, Ronaldinho Gaúcho, é carioca! Eu sei quem é o ignorante, eu sei Marcelinho, carioca! Paralau, futebol, não bota, não engolhe, não faz mal. Paralau, futebol, se joga, pere, se migra o sol. Futebol! 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 Futebol, cara, eu fiquei curioso mesmo, eu digo até na coisa do balanço mesmo, aquela coisa. O balanço pode ser, né? É mesmo? Que merda, que é bem pequenininho. É... Tu tá igual, né, cara? Mermos corno, tá igual? É o quê? É prárdiga, é procedimento, tu puxou lá também? Eu acho que é muito trabalho, amor por aquilo que a gente faz e praia, né? Eu sou de Santos, sou da praia, então... É um moleque piranha, cara. Olha, água mineral, água mineral! Isso aqui é só pra matar coisa do trem, porque eles gostam, tá muito obrigado, pode beber, tá? Não é de bica não, tá bom? Então... Futebol tá da hora, hein? Oi? Você gostou do meu cabelo? Tem que ver o pelo pubiano. É... Hoje nós vai conhecer o mundo dos jogadores. Quem são? Em que mansão vivem? De que favela vieram? O que comem pra reproduzir tanto? E como dão conta de tanta pensão alimentícia? Pensão alimentícia? Você não tem, não? Pensão alimentícia? E por que Marcelinho e não Marcelão? Entendi. Quanto você caiu? Eu caço 40. Deixa eu ver. Levanta aqui um pouquinho. Deixa eu medir. Peraí. Ih, quer me medir? Viu? Não senti absolutamente pânio! Um piruzinho. Deixa eu te falar. Você já foi vendedor de sacolé? Chupava muito? Eu vendia picolé, refrigerante de salgado em todas as praias do Rio de Janeiro, mas no finalzinho sempre deixava um pra poder chupar até o final. Não. Aline, quando você era pobre, costumava andar de transporte, digamos alternativo, lotação, mando taxicombie? Sim. Muito, 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 muito. Às vezes faltavam centavos, aí eu falava, por favor, eu tô faltando os dez centavos, aqueles dez que completam tudo, entendeu? Não. Mas graças a Deus tu saiu de lá e eles continuam. Graças a Deus. Não, é verdade. Vai tudo voltar de ônibus. Aline, deixa eu te fazer. Você já pulou muita catraca? Muita. Ah, é? Eu pensei que você evitava pra não rasga a tanga. Não, não rasga não. Eu pulava, eu passava por debaixo, passava por cima, passava do jeito que dava. Entendi. Eu faço muito isso no sexo, por debaixo, por cima. Você sabe que foi responsável por muitas crianças aí, né? Que uma geração inteira fez a... Tem uma galera que chama Inara, velho. Tem uma galera aí, cara. A minha prima. Quando todo mundo, na verdade, você já morou no subúrbio, né? Não, subúrbio é minha cara. Porque todo cantor de pagode começou no subúrbio, né? Quando tu era suburbano, você tinha cartão de crédito ou no lugar que você tinha crédito era o bilhete único? Meu brother, a única vez que chegou o cartão de crédito foi o adicional da minha mãe. Eu cheguei com a minha mulher e falei assim, vamos ter um filho? Já nessa época? Quanto tempo tá casado? Desde os 18 anos de idade. Que merda. Mas já traiu, já traiu. Pode falar, pode falar. Que isso? Não vai falar, não vai falar. Eu já traí direto, é que eu não vou falar pra ela. E coisa do broquear, essa coisa hoje em dia, essa coisa do direct, essas coisas? Tu acha pior, tu tem que broquear aquele parente que pede dinheiro emprestado ou aquela coroa que tem os peitinhos que fica mandando aquelas fotos pelo direct, aqueles mamilos? Sabe, aquela meio gordinha, que sabe que nunca vai comer, mas ela sempre... Se mochando, tá? Cara, eu não bloqueio não, eu deixo todo mundo lá. E tu gosta de gordinha? Deixa o bicho pegar, cara. Tu gosta? Deixa todo mundo lá. Ela já deu-lhe um sorrisão, né? Não vai ser hoje, não. Calma, eu vou chamar. Eu vou chamar a direção. Eu sei que tem uma coisa no quadro lá que tá gravado pra porra da Girlene entrar. Só que uma mania de ficar falando no meu ponto, hein? Porra, tá chato pra cacete. É, eu quero chamar aqui então a Girlene que tem um quadro gravado pra falar com nós. Vem, Girlene. Não, vai, Girlene. Se você encontrasse seu marido, seu noivo, seu namorado dando penteota à garota, você faria o quê? Nada. Bato nos dois. Se você marcasse com um crush em algum lugar no shopping, e se ele não fosse, o que você faria? Reclamava com ele. Não falo mais com ele. Não fala mais com ele, né? Tu não conhece mesmo então tu não fala. Você é daquelas que enfia a porrada, só discute, ameaça, ou ameaça a família e faz a família sair do país? Não, eu acho que enfia a porrada. Você é casada? Sou. Você já foi traída? Não. Essas suas tatuagens são de quê? Uma é cada uma é nome de homem? Não. Sei. Vai daí, Jeffinho! O que vocês ainda não pegaram pra coitar? A porra! Ok, agora sim estamos chegando no momento do quadro Vem que trem. Vem que trem, vem que trem. Tu sabe que nessa carreira artística é uma coisa muito doida, né? Porque a gente faz de tudo. Você mesmo já cantou num grupo, depois fez solo, agora tá de dupla. Pornô, pensa em fazer? Não. Não, não, não. Que riso gostoso, né? Não, porque é o seguinte, não. Tu bozas assim, cara? Na verdade. Falar, cara, o que te deixava com mais medo lá na época do início? Quando o atacante do time adversário chegava na grande área, ou quando tu morava em Sulacap e tinha que chegar em casa depois das 11 horas é hora do recolher? Ah, mano, na Sulacap que o bicho pegava, mano. Tem alguém aqui que conhece Sulacap? Aqui, mora lá. Ah, mora lá? Mora lá, né? Ei, não mora não. Que merda! É, mas é ali perto. Ela não gosta de falar essas coisas, não. Eu não sou, eu moro lá por coincidência. Eu não tenho necessidade de morar em Realengo. Tu conhece algum jogador que manja menos de jogar bola e mais de olhar a bola dos colegas no vestiário? Porra, geral. Geral fazer isso? Algum, sim. Tu manjava também, tu? Não, eu não. Fala de que não. Ué, mas você falou geral, você tá fora do geral? Não, não, não. Tô totalmente fora. É, não. Geral é um completo, geral é um todo, é o mundo, é o grulo. Tá nervoso? Quando tu venceu o reality, o que mais deu prazer depois que você voltou lá pro bairro onde você nasceu? Foi exatamente o olhar de orgulho da tua família ou o olhar de ódio das amigas invejosas da escola pública? Você sabe que eu acho que a minha família, assim, a minha família sempre teve muito orgulho da minha trajetória, então a minha família, a minha família acho que sente muito orgulho. Eu adoro voltar lá pra Cachoeira Paulista. Nossa, ela tem uns dentes brancos, cara. Vontade de lamber teu dente, parece bala de hortelã, porra. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou pra voltar aos palcos depois de 15 anos? A incerteza da carreira artística ou a coluna e o nervo ciático que agora dói? A coluna é o nervo ciático e o joelho, mas isso não me pôs pra baixo. Isso me deu mais força porque eu tenho muito orgulho da idade que eu tenho e de tá aí na vida, tá no mundo, tá dançando, tá cantando e tá fazendo o que eu amo. Deus! Eu queria falar contigo, Salgado, aquela música Inara que a gente cantou no início, né? É Inaraí, 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 Inara onde? Onde... Olha a água mineral! Olha aí, olha o nudes nudes de tudo que é modelo e tipo, temos aqui, olha a água... Tem nude da Bruna Marquezine? Não, tem de Neymar, querendo... Então vaza, me dá água. É, põe as duas, por favor, pro convidado. Fala pra mim a coisa da Inara, continua. Não atrapalha mais não, ele tava respondendo a pergunta. Não faz simpático não, que a suburbana é folgada pra cacete. Gente, fala a coisa da Inara pra mim, por favor, o que você tava falando. Falei, Inara onde? Inaraí, 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 Inaraí... Você sabia que eu já fiz muito amor escutando essa música, né? Exatamente a coisa de circulação era na hora do I. Inara, 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 Inaraí... Você acha que a mulher consegue tudo com greve de sexo até um par de chifre? Eu acho que depende... Entendeu agora? Bem ralentado, né? Tem um delay, né? É, geralmente é... O especial de São Gonçalo é mais ralentado. Eu já fiz muito show em São Gonçalo, pro Campo Grande... Tinha uma casa muito legal lá, tem tudo em São Gonçalo, bom pra caramba. Eu conheço que fechou, né? Fiz muito show lá, fiz muito show. Era tão boa que fechou. Você acha que a vida do pobre é separada por conta-gota? A goteira da laje, depois a goteira do chuveiro elétrico. Porque quando faz frio tem que ficar goteira, senão não esquenta, não é verdade? As favelada. Deixa eu te falar, Marcelo, tu ainda lembra de quando era pobre? Porque eu já fiz questão de esquecer. Não lembro, não lembro. Você pediu pão no vizinho, pediu... Pediu mesmo. Pediu leite, lógico. Fala um pouco mais essa história pra nós, cara. Pedia totalmente, não tinha em casa, tinha que pedir o vizinho. A senhora é bonita e hoje tá aqui, né? O Tite foi homenageado pelos eletrodomésticos quando criaram o Home Tite? Nossa! Eu acho essa muito ruim. Que ridículo! Você acha que o maior sonho de quem tem insônia é cair no sono como o Neymar cair no campo? Porra, ele vai dormir pra caralho. Você já deu cantada em alguma mulher do tipo, pô, você torce pro Barcelona? Porque você é linda demais pra ser real. A diferença entre casamento e a prisão é que na prisão pode-se jogar futebol aos domingos? O dinheiro me faz viajar o fim dele. Me faz voltar a casa. Me faz triste. Todo mundo merece ter dinheiro no bolso. É umas pessoas que eu quero que fiquem na merda. Não, não. É mentira. O coração dele é bom. Não é não. Meu coração não é, mas o meu pênis é muito bom. Fica de olho, casal, que hoje tem putaria. Tem gangorra! Você acredita que tem gente que mora tão longe que quando a morte vai buscar tem que fazer um pacote e já leva seis pra não perder a viagem? Não. Cada um tem a hora que morre. Cada um morre na hora que tem que morrer. Hoje a gente vai dar uma chance pra aqueles pessoal que tem sonho. Se isso foi uma indireta pra mim, meu querido, fique sabendo que eu quase ganhei aquele reality do Rouge, entendeu? Só faltava essa agora, né? Na frente da convidada, palhaça, é isso? Não, não, não. Não, não, não. Tu tá duvidando? Tá duvidando de mim? Tô duvidando. Banda, dá o dó. Eles têm a dó de você. Dó. Deixa a vida me levar. Ok, parou, parou. Eu sou um L e tô, a partir de agora, o nome do L da vida. Deixa a vida te levar. Vai. Vai dar uma oportunidade pra ela! Dá uma oportunidade pra ela! Dá uma oportunidade pra ela! Sua favelada! Não, grita! Sim! Olha aqui. Lama pra mim, por favor, Aline Marlon. Comercial, vai. Por favor. Comercial. É, nós vamos comerciais e voltamos já. Aline, desculpa. Comercial! 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 Olha aqui, desculpa ter falado tudo o que eu falei, na verdade, porque assim, a direção pede pra falar. Pede sim. Ela não sabe, mas você vai tomar você. Eu vou só falar com a minha coroa aqui rapidinho e já volto. A da bengala, é, que ela me deu um prazer rápido aqui. Não, meu bem é você. Ah, tá beijando a velha de bengala. Vamos pegar, vamos nós três, vem. Vamos ali atrás nós três, eu, você e a bengala, vem. Ela não quer, não. Meu novo hobby agora é viajar. Não, tem que ter prazer, assistir televisão, fazer amor, que não tem que gastar dinheiro. Esse pobre tem que fazer, tá bom? Eu agora estou procurando uma excursão de seis vezes, de setecentos e cinquenta reais, entendeu? Porque eu quero ver a Miri. Quer ver quem? A Miri. Com essa cara tem que ver a Cuca. Tá bom? Se liga. Senhor, para. A tacana tá certa pra caramba. Eu acho até que a gente devia viajar mais. O Charlie me indicou um país, o... Qual? É, Macho Pinto. É, Macho Pinto. Mas tô achando perigoso pra homem. É Macho Pinto. E não é um país. Ai, desculpa, eu não sabia. Ô, por falar pra Antapinho, vamos matar esse galo pra carne não ficar mais cozido? Vamos embora? Atenção. Um, cinco, quatro, três, dois, um... Ok. Você viu que você é o único perdido na coreografia, palhaço? Olha aqui. Estamos de volta aqui e a gente tem um dos quadros mais esperados do programa. Esse quadro foi referência em Bahangra Deste, África do Sul, Jerandam e Manhattan. Ele foi estudado pelos grupos estudantes de For Her Life, Lauren Dale, e foi criado Sabonete Minange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Minange. Se não tem 18 anos e é... Ok, obrigado. Obrigado. Ajuda ele, Batata. Eu trouxe um presente pra você, viu? Vem no teu tempo. Tranquilo. Tranquilo. Senta aqui. Viu? Isso aqui é pra você? Um presente. Ô! É um salgadinho. Ai, que palhaçada. Olha aqui, a intimidade passa dos limites. Sério? Estou se incomoda. É, não. Não, então... Não, mas tem um negócio vermelho aqui debaixo de mim. Tá, tranquilo. Ah, não é nada, gente. Que isso? Uma bobagemzinha. Presente pra você, tá? Quer dizer, você é um jornalista, um presente. Ih, que barato, né? Se quiser usar... Agora ele tá apresentando. Olha, gentil, viu? Não sou acostumada com isso. Fila pra você ver a minha bolinha. É... Então... Na cama, quanto tempo leva uma partida? E quanto tempo você precisa pra se recuperar pro segundo tempo? Primeiro tem todo um treinamento, as preliminares. Você vai preparando todinho o campo, o gramado. Fazendo as massagens corretas. Hum... Certo? Aham. Aprende com ele. Aprende. Aí depois você finaliza, mas primeiro... Ralentado, né, porra? Depois você complementa. E aí, alguns minutinhos... A pessoa dormiu? Não. Não dorme, não. Aqui não dorme, não, mano. Meu Deus, mas se põe nesse ralentado que tu foi agora, Marcelão. Não, não dorme, não. Aí uns 30 minutinhos e vamos bonito. 30 minutos? 30 minutos, caramba. 30 minutos pra recuperar ou pro tempo todo? A melanina. Tá, melanina. Agora a melanina é tempo também, né? Melanina é quanto? Quer morango? Puta que pariu. É do Nordeste. Olha, essa porra, quando eu gravei essa música, tudo quanto a lugar que eu chegava, juro, tinha morango, era bolo de morango, era... Ai, que merda. Falta de... Leva de volta, gente. Deixa o morango aí. Não, eu falei pra ele pra não ser morango. Eu falei pra ele. Ele não, ele entra. Ele sabe que ele tem o peito balançante. Aí ele quer entrar. Olha lá como é que ele sai correndo. Olha lá. Muitos shows durante a turnê, né? Lógico. Muita gente fazia turnê no seu corpo? Já teve muita gente fazendo turnê, né? Eu tive minha época de solteiro, né? Entendi. Ganhou do piranha, mas hoje em dia não é tanto, né? A virilha era pista de voo, né? Porra, parceiro. O negócio era louco. Imagina. Você sairia com um fã? Ou você acha que quem dança a sererê não deve gostar muito da fruta? Não, sairia com fã, sim. Sairia? Com certeza, absoluta. Olha, maravilhosa! No sexo, você faz a quietinha, geme ou ruge? Eu passo pelas três opções. Faço o trabalho completo. Mas tu pode demonstrar pra gente? Mas nós três? Pode ser. Tá tranquilo. A gente começa bem devagarinho. Aham. Só sentindo, só sentindo. Aí começa a genida. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ô, Rúdio! Agora é Rúdio! Olha, maravilhoso, hein? E sem gel! Sem gel! Maravilhoso! Deixa eu te perguntar. Tu só gosta de salgado ou de vez em quando um doce? Tipo, uma rosquinha? Não, eu gosto de um doce. Tu gosto de doce? Totalmente. Rosquinha? Ok. No sexo, você já chegou assim pra dar um show e o máximo que tu conseguiu foi tocar uma? Senta lá. Não, não levantou por causa do motivo, né? Ele fala muito nas incógnitas, né? É código! Eu sou casado a vida inteira. Ah, entendi. A mulher que embarangou. Seu corpo é o mar por onde quero navegar. Já procurou o Triângulo das Bermudas, mas acabou achando um peixe-espada? Não. Não? Mas eu já fiz isso direto. Não, cinco da manhã. Tu fez o quê? Eu peguei uma vez, sete vezes. Só uma travessia. O álcool é muito bom pra matar bactéria. E o gel é muito bom pra lubrificar. Você acha que o álcool gel é a mistura adequada? Isso é sim, acho que é sim. Isso é sim. Eu acho que é. É. Eu acho. De repente, o que eu fiz uma vez, eu tô com coisa ardendo na tela. Pra bater bola com mais de uma jogadora, qual posição você me colocaria? Você estaria na frente da zaga, marcando. Na frente da zaga, marcando. Só fazendo a contenção e a gente vindo por trás, segurando, orientando. Na contenção aqui, ó. Qual é a primeira lá que você falou? Eu me perdi. Eu já bati bola com mais de uma jogadora? Já, já. Duas jogadoras. Duas jogadoras? Duas jogadoras. Mas não é muito meu perfil, não, porque eu não gosto de dividir, não. Porque a minha, eu trato bem. Tu faz bem, aí se concentra numa cena. É, num gol. Não gosto mesmo, não gosto. Não, não. Respeito, respeito mesmo. Respeito mesmo. Vamos lá. Alguma mulher já tentou fazer um lance atrás do gol lá na sua pequena área? Já, já, já. E aí? Não, não, não. Eu falei, opa, aí não. Não, pia. Tranque a porta. Pare atrás de visitas. Não, eu falei, pia, não. Aí não pode visitar, não, pia. Você tá acostumada a se apresentar sempre com as meninas. Em Quatro Paredes, gosta de um grupal? Olha, gente, eu gosto de sexo. Eita! Ok, ok. Ela é das minhas. Eu sou uma mulher que gosta de sexo. Então eu tô sempre aberta, assim. Eita! Deixa eu fazer uma pergunta ali nessa, bem importante. Você já espirrou na hora do orgasmo e teve a sensação de que tava picando uma banana? Vou te explicar. Vou te explicar. Você tá coisando, aí no início teve um espirro. Tchim! Tchim! Você não sente, mas o cara só sente... Ah, mas aí deve ser legal, porque aí dá aquela... Dá aquela... Ah! Ele já viveu isso, cara? O que tá vivendo? Com certeza. Fica aqui que eu vou só saber o que é. Vai lá, pergunta bem. Vai lá. Sentiu na alma. Entendi na alma. Ela tem rinite alérgica. Coitado! Olha lá! E ele fica vermelho, imagina transando. Eu quero ver esse pimentão, porra! Qual tamanho você define o valor médio do instrumento do homem brasileiro? Pequeno, médio, grande. Você se enquadra nesses padrões? Médio, mediano, de médio pra grande. Não tem aquela coisa de... Tá ligado? Pé de mesa, não. Tipo, três pernas. Tipo, três pernas. Três pernas é raro. Um rapaz não quero a metade, muriçoca. E eu já vi mulher falar o seguinte, tu não vai fazer essa porra em mim, não. Era normal num grupo do pagode, você vai urinar ou vai tomar um banho. É normal de um ficar manjando o outro? Não, mas essa parada de manjar... Não, você acabou de falar que manjou muriçoca, deixa você ficar assim. Não, 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 não. Vai manjar! Vai se contradizer, né? Vai manjar! Você falou? Fala? Não. Do muriçoca irresistível. Viva? Você sei que ninguém tinha. Não, 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 não. Tinha mulher que não queria dar pra ele pra ser. Entendi. Para tu ver o tamanho do trem. Muriçoca é vivo? Morar onde? Me dá o endereço? Viva, mora em São Paulo. Gente! Você já emprestou seu microfone pra alguém do grupo? A pessoa cantou direitinho? Não, 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 não. Essa parada não... Mas se cantar direito, qual o problema? Não, não. Tá louco! Não, não, não. Sexo tem que ser uma coisa que nós temos que comentar abertamente. Exatamente. Não acho errado. Tu não tá achando errado, não. E aí, fechar, pô... É uma aula, só em uma aula! Não, só em uma aula. Não, para com isso. Eu não tenho preconceito, não. Eu não tenho preconceito, não. Até formou uma pergunta pro Vavá. Oi, oi, oi. Sérgio, uma pergunta pra você. Tava falando com o Muriçoca aqui. Vavá... Me faça depois desse zap, pelo amor de Deus. Eu tô aqui com o Alex de Santa Cruz, né? Ele quer fazer uma perguntinha pra você. Olha lá, Alex, pelo amor de Deus. Já que você falou que não tem preconceito, fica comigo, então... Meu Deus! Corta, corta, corta! Meu Deus! Desculpa, Vavá, desculpa, desculpa. Você acha que sexo é igual o Enem? Não importa a posição, o importante é entrar. Eu acho. Seja qual for a posição. É, mas também tem que entrar, mas tem que ter orgasmo, né? Eita! Eu tô falando do Enem, salgadinho. Do nada, ele veio com papo de orgasmo. Olha que mente poluída, hein? É... Vavá... Alguém já usou uma música tua pra mandar um recado do tipo... Ai, machucou... Ai, 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 machucou... Machucou... Você acha que o pênis é uma das coisas mais leves no mundo com um simples pensamento que você levanta? Essa é pra refletir. É pra reflexão. Cri, cri, peraí. Não! É que depende do pensamento, Gefinho. Entendi. Entendeu? Não, tô acompanhando. Tá acompanhando. Ai, que nervoso você! É que ele tá pensando ali, vê se consegue. Mas o que você tá pensando? Eu tô pensando em muita putaria. Principalmente aquele casal da mulher que tem rinite. Ah, vai ter que acabar o quadro. Estamos finalizando o Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade... Ok!